Olá, meu povo! Iniciando mais um vlog pra vocês. Estou lá em casa, agora são 5h14, chegamos aos 10 mil inscritos no YouTube. Ainda não comemorei lá no Instagram, porque eu deixo chegar aí nos 10.005, 10.0010, pra vai que volta, né? Mas eu acho que só deve chegar em 10.005, 10.0010 amanhã, eu acho. Que tá em 10.002, eu acho, agora são 4 e pouquinho, ou 5 e 15, mas eu tô muito, muito feliz, muito obrigada. Eu já agradeço com vocês, muito, muito, muito obrigada, tô muito feliz. Agora rumo aos 100.000, aquela iludida, tipo, dos 10, ela já pulou pros 100.00. Mas é isso, tô muito feliz, obrigada. Eu não fiz live no ao vivo, porque eu queria fazer com o Antônio Carlos, aí eu queria um bolinho, algumas assim, e aí eu vou tentar ver se a gente consegue folgar no domingo, e eu faço a live também, porque eu quero avisar antes. Então, se você estiver assistindo este vídeo, provavelmente a live já aconteceu, tá? Mas se acontecer, eu vou deixar ela salva, provavelmente. Nunca fiz live no canal, então eu vou tentar. Mas, se der tudo certo, eu deixo salvo, então vai lá assistir a live também, tá bom? Se não tiver live nenhuma, esquece, porque ela não aconteceu. A portaria me ligou, eu fiquei enrolando pra ir buscar, mas eu vou lá buscar agora uma encomenda que chegou. Na verdade, é vitamina, eu mostro pra vocês. E chegou também uma impressora que eu comprei, que eu falei no outro vídeo, e vou mostrar pra vocês também. A impressora chegou ontem, eu acho. E eu estou em casa porque a obra do banheiro nunca acaba, né, mesmo, meus amigos. E hoje foi dia de colocar o azulejo, mas não pôde rejuntar. Então, na terça-feira vai rejuntar, pra depois colocar a pia. Eu estou escovando o dente no chuveiro faz dias. Mas não estou reclamando, não, só estou dizendo por que estou aqui. Estou reclamando um pouquinho, sim, não vou mentir. Depois eu conto pra vocês também que... Deixa eu ir lá buscar a encomenda, senão o cara diz que às 6 horas eles tiram a encomenda de lá. Vai que eles tiram antes, né? Ele diz que vai pra um quartinho. Vou lá buscar. Peguei lá a encomenda, já aproveitei e levei o lixo lá embaixo. E daí o porteiro. Aí ele, ah, eu te liguei duas vezes e tal, porque às 6 horas eles levam pra um quartinho. Por questão de segurança, pra não ficar aqui na portaria à noite. Alguém chegar e assaltar a portaria e tal, tal, tal. E levar a encomenda e tal. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema. Porque qualquer coisa amanhã eu teria que pegar num quartinho. Acho que é isso. Aí ele falou, ah, é por isso que eu te liguei duas vezes, porque às vezes você fica lá no computador, né? Eu, como que esse homem sabe que eu estava no computador? Será que tem câmeras? Gente, será que é o pessoal da obra que conta que toda vez que eles iam fazer a obra eu estou no computador? E aí eles ficam fofocando sobre a minha vida. Fiquei com essa incógnita na cabeça. Ou será que ele só supôs que eu estava no computador? Aí eu falei, é, eu estava trabalhando. Porque eles devem achar que eu não estou fazendo nada. Tudo bem que às vezes eu estou assistindo meu vídeozinho no YouTube, mas eu também sou filha de Deus, eu mereço. Mas eles estavam trabalhando, gente. Poxa, estava editando vídeo, estava postando uns negócios aqui da loja. Será que as pessoas acham que a gente fica no computador só, sem fazer nada? Sem trabalhar? As pessoas também trabalham no computador, as pessoas também trabalham com a rede social. Nem sei porque eu estou falando isso aqui, mas é que eu fiquei uma incógnita. A outra incógnita maior ainda é como ele sabe que a Andressa da Silva Gouveia, sou eu, deste apartamento 1318. Por quê? Porque tem mais de 500 apartamentos nesse prédio. Mais de 500 apartamentos nesse prédio. Juro para vocês, eu não estou zoando. Tem mais de 500 apartamentos. E só tem duas portarias para 500 apartamentos. Ou seja, se você dividir aí, cada portaria fica com 200 e poucos apartamentos. E eles sabem que sou eu deste apartamento. Porque assim, a recomendação que eu fiz, eu coloquei o número do apartamento lá, mas acho que é site dos Estados Unidos, é site de fora. E aí eles só mandaram o nome da rua, estou vendo aqui o nome da rua, o nome do edifício e tal. E não mandaram o número do apartamento, não tem número nenhum aqui. E mesmo se ele sabia que era eu, ele me ligou e eu falei, é você, né? Gente, eu estou assustada, como que eles decoram tanta gente assim? Estou besta. Bom, vou abrir aqui e ver se vem tudo certinho e mostro para vocês e explico o que é também. Eu já falei disso aqui uma vez em outro vídeo, mas como eu sei que tem bastante gente nova de quando eu falei para cá, eu vou explicar de novo. E eu comprei vitamina B12, vitamina D e essa aqui também é a mesma dessa, é a B12, tá? Ela vem embaladinha aqui, essa aqui eu desembalei porque ela é pote de vidro. A última que eu comprei era pote de plástico. Ah, essa vem embaladinha assim para não quebrar, né? E elas são desse site aqui do... Deixa eu procurar. Elas são desse site aqui, ó, Iherb, eu não sei como se pronuncia. É um site americano. E eu compro lá fora porque mesmo com o dólar alto, ainda é mais barato do que comprar aqui no Brasil. Então aí a gente compra lá fora. Essa aqui é a B12 e essa aqui é a vitamina D. A vitamina D, a última vez que eu fiz exame, estava muito baixa. E aí eu falei que não ia tomar remédio porque eu não queria tomar, eu ia tomar sol. Mas no fim eu não tomei sol nenhum, né, gente? Então eu vou ter que me suplementar mesmo porque estava me fazendo falta. Então eu vou tomar a vitamina D em comprimido porque eu não tomo sol. Vem 180 drags, drags comprimidos, eu acho. E vou tomar um por dia, um meu e um do Antônio Carlos e vamos ver se aumenta. Daqui a seis meses eu vou fazer o exame de novo para ver se aumentou a vitamina D. A vitamina B12 eu tomo duas por dia, Antônio Carlos também toma duas por dia. Então eu acho que esse potinho aqui vai dar, eu tinha feito a conta, acho que uns três meses esses dois para a gente. E vem 250 em cada um. Quando ela chegar num nível bom, assim, de vitamina para a gente, quando eu chegar no meu nível certo de B12, aí eu posso diminuir para uma por dia, Antônio Carlos para uma por dia. Aí vai durar bastante porque um vidro desse vem 250. E aqui, ó, tá escrito que é, né, não sei o que para veganos. Então, tipo, a cápsula não é animal, é comprimido e tal. Sublingual significa que a gente tem que usar embaixo da língua. E deixa eu explicar para que serve a B12. A vitamina B12 é a única vitamina que a gente não consegue no reino vegetal. Então, vegetarianos, veganos, pessoas que não consomem carne, não têm acesso à vitamina B12 em lugar nenhum, a não ser por comprimido. A vitamina B12, eu não sei explicar direito, tá, gente? Mas pelo que eu sei, a gente só consegue através da carne de boi, eu acho. Acho que mais a de boi, de frango, eu não sei. Mas através da carne de boi, eu tenho certeza. E como é que o boi consegue? O boi consegue através de se alimentando de pasto, né, de mato. Ele tem B12 ali na terra, a gente não come mato, né, gente? Então, assim, o boi come, então ele adquire a B12 dali. A gente não come... A gente não tem contato com a terra, não come direto da terra. Tudo nosso é muito industrializado, limpo. Até a verdura e o legume, que era para ser algo mais natural, é cheio de agrotóxico e tal. E a gente tem que lavar muito bem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, se tinha alguma B12 ali, já era. Ela se foi. E o boi não. O boi come ali direto da terra, né, gente? Tradicionalzão. Então, ele tem acesso à B12. E quando não é assim, eles suplementam. Igual a gente se suplementa. Eles suplementam o boi, para o boi também poder consumir a B12. E aí, quando você mata o boi e come a carne dele, você está comendo a B12 que ele consumiu. Então, aí está a B12. Porém, tem muita gente que come carne e que tem deficiência de B12, mesmo comendo carne, porque não é o suficiente, tá? Então, se você aí come carne e tem costume de sentir perna formigando muito, algum membro do corpo formigando, está com muito esquecimento, está com cansaço acima do normal, está tendo ataque cardíaco, às vezes está tendo, parece, sabe, parece que você está... Como que eu posso dizer? Ah, gente, pesquisa no Google, põe sintomas de B12. São inúmeros sintomas. Sintomas de falta de B12. São inúmeros sintomas. E você que come carne pode ter também. E aí, você vai fazer um exame que é baratinho, simples, e descobre se está ou não com deficiência de B12, tá? A gente estava, eu tomei por um tempo, só que eu sou muito sacana para o tratamento. Era para ter tomado por seis meses, repetir o exame, ver se chegou num nível legal e se chegou, e mantendo só com mil miligramas por dia. E aí, acabou, eu acabei não comprando mais, como eu falei, eu compro no site de fora, não comprei, e o Antônio Carlos voltou a ter formigamento na perna. Eu não estou sentindo nada de formigamento, porém, estou sentindo muito cansaço, pode ser falta de B12, mas o Antônio Carlos estava reclamando do formigamento na perna, então eu corri para comprar logo. E agora eu vou fazer direitinho o tratamento, vou tomar por seis meses, esses dois aqui vai durar três meses, e assim que estiver acabando, eu já compro. O prazo de entrega deles era para entregar até dia 10, ou era 15 de maio, chegou 12 de abril, ou seja, chegou um mês antes, foi muito rápido. Vem através do DHL, não vem através do Correios, acho que por isso que foi mais rápido. Obrigada DHL, amo vocês, desde que um de vocês me ajudaram a fazer minha cidadania, enviando meus documentos para Portugal com um dia, eu mandava hoje, o documento chegava lá amanhã, era uma coisa muito doida. Então, muito obrigada DHL, que não está me assistindo, mas estou agradecendo. E é isso, a B12 serve para isso. Pesquisa no Google, deficiência de B12, a maioria dos veganos e vegetarianos precisam suplementar, porque não tem fonte mesmo vegetal de B12, mas até quem não é, precisa suplementar também, tá? Não é muito baratinho, principalmente com dólar, no preço que está hoje. Eu acho que eu paguei 184 ou 185 nos três, junto com a vitamina. Se fosse só os dois aqui, ia dar... Não lembro. Eu acho que cada potinho desse é quase 60 reais, ia dar uns 120. Ah, gente, não lembro. Mas é que eu peguei num dia que o dólar estava muito alto também, tá? Como é compra em dólar, o dólar estava alto. Porém, quando você regulariza, ou se você não tem a B12 muito baixa, se você tomar um só desse por dia, vai durar 250 dias, ou seja, a gente dura quase um ano, né? E um potinho desse, acho que é quase 60 reais. Ou seja, é 60 reais por 250, quase um ano. Então, não é caro, não. É caro quando você compra assim de uma vez, e porque eu divido quanto eu não caro, e porque vamos ter que tomar dois cada um por dia. Então, por isso é um pouquinho caro. Mas assim que tudo se regularizar, a gente vai tomar só um por dia, e vai ficar muito mais baratinho, tá? E a vitamina D, eu estou tomando por conta própria. Sei que não deveria, mas estou tomando por conta própria para ver se sobe, porque assim, procurei sintomas de falta de vitamina D também, que vocês vão entender um pouquinho. E eu não tomo sol, né, gente? Então, tem que fixar isso. E é isso. Ah, deixa eu mostrar a minha impressora para vocês. Estou cheio de mostrar coisas, né? A minha impressora já está aqui com o meu moldem. Deixa eu tentar tirar ele daqui. Ó, consegui. É uma HP. Modelo Advantage 2676. E ela é uma impressora muito simples. Ó, deixa eu ver se foca. Grandinha até, ó. Isso aqui está tomando a minha mão, e a bicha é maior que isso. Tem aqui o visorzinho digital, e ela escaneia, né? Tem até um papel ali. Ela escaneia, copia, funciona via Wi-Fi. Tem que até tirar esse adesivinho daqui. Funciona via Wi-Fi, Então, é só ligar lá na tomada, não precisa conectar o computador. Pode, você baixa um aplicativo no celular, você pode enviar as coisas do celular, ou enviar direto do computador para ela. E ela copia, eu já digitalizei um negócio que eu tinha que digitalizar ontem, um contrato. Ela faz xericos, a impressão, você põe a folhinha aqui, imprime, tira xericos preto e branco. E é isso. É uma impressora simples, hora mais, que, por enquanto, para o que eu quero, ela está me atendendo bem. E aí, eu comprei ela e paguei, acho que foi R$215,00 ou R$210,00 no site do Carrefour, tá? Então, se vocês quiserem, procura por HPAdvent 2676, e vê qual que é o site que está mais barato, porque tinha vez que era Casa Bahia, tinha vez que era Carrefour, e na vez que eu comprei, era Carrefour, e chegou muito antes também do que estava combinado. Então, parabéns Carrefour, vocês atenderam. Vocês foram muito bons na entrega, obrigada. Estamos indo ao cinema, aí eu vou mostrar meu lookinho para vocês. Estou com essa blusinha de gola, agora eu comprei uma de manga, a doida da gola, né? Aí estou com essa blusa preta, toda a minha calça de sempre, eu tenho outras calças, eu juro que eu tenho, eu não consigo usar. Daí estou com o meu mule preto, e estou levando minha mochilinha, porque eu estou levando dois pacotinhos de torcida para comprar uma empurra pequena. Então, o Carrefour está aqui com o lookzinho, com o meu look, uma blusa gostarda, uma calça que eu não estou conseguindo mostrar, ah, não, não é calça não, é uma bermuda. Chegou, gente. Fazia com a tela também. É, arrascada. E nós estamos indo assistir de pernas para o ar 3. Eu nem ia gastar dinheiro no cinema, eu estou com uma corrida dessa. Eu nem ia gastar dinheiro no cinema, mas gosto muito desse filme, e como é brasileiro, eu sei que não fica muito tempo em cartaz, então estou indo assistir. E eu juro que minha cara não está tão péssima como está aparecendo aí, parece que está suada, né? Mas eu acabei de tomar banho, só porque eu estou com o flash ligado. E estamos indo no cinema, fizemos uma live super legal, hoje. Obrigada a todo mundo por estar vindo na live. Beijo para vocês, fizemos uma live muito legal. À tarde eu saí para comprar um bolinho e tal, então quem não assistiu a live, ela está bem comprida, mas se quiser assistir ao menos um pedacinho, ficou muito tempo, durou muito tempo. A live está aqui no canal, eu vou deixar o link passando aqui em cima. se eu não deixar o link lá no que estiver no canal, porque eu não consigo salvar, mas na hora que eu saí estava processando de casa. E agora estamos indo assistir de pernas para o R3, e quando eu sair de lá, eu falo para vocês se eu gostei. aí estou levando dois pacotes de torcida, aquele salgadinho, sabe? Deixa eu pegar aqui, comprei na tacadão hoje, assim, torcida, e vou comprar uma cuniclaca pequenininha, só porque eu gosto muito da manteiga de lá, mas eu não estou nem com fome, sabe? Eu vou comprar só por lombriga mesmo, porque eu gosto da manteiga de lá, mas eu vou comprar pequenininha, porque é muito caro, sabe? A riboca, eu acho muito caro, não é, mãe? Aí eu vou comprar só a pequenininha, e vou ver se eu compro um refrigerante também, mas aí eu fumo para vocês, tá bom? Bom, quando vocês viram aí, a gente acabou indo no Cinemark, aqui do Prya Mark, do lado de casa, eu ia no Roxy, porque eu gosto da pipoca de lá, da manteiga que tem lá. A gente foi no Roxy, não, a gente foi, chegou lá, a fila dava enorme, aí quando a gente chegou na nossa vez de comprar o Titi, a moça falou, já começou, tá no trailer, mas aí vocês só vão pegar as cadeiras da frente, eu falei, ah, não quero não. A outra, vocês estão a 7 horas no Roxy do lado, tem o Roxy de rua e o Roxy do shopping, e a outra era 7h45 no Roxy de rua, aí eu fiquei com preguiça de esperar qualquer uma das duas. Aí eu lembrei que eu tinha o, tenho, na verdade, o Mastercard Supreenda, se eu chegar em casa, eu tô no elevador, deixa eu falar para vocês, que aí eu pagava uma e ganhava outra no Cinemark, que é aqui no, no Prya Mark, né? aí eu dei uma olhadinha no Cinemark, eu tinha o horário de falar baixo, que eu tô no corredor, deixa eu entrar em casa. Ai, filhota amada, filhota, ai, filhota amada. Deixa eu continuar aqui, deixa eu continuar rapidinho para vocês, que eu tô com muita xaqueca, nossa, eu pensei que minha cabeça explodiu no filme, então tá com anúncio de vômito. É, fomos até lá, não deu certo, aí eu lembrei que eu tenho o programa do Mastercard Supreenda, então eu entrei no Google, todo mundo que tiver cartão do Mastercard, acho que independente de ser débito ou crédito, qualquer cartão, entra no Google Dita, Mastercard Supreenda, que tem uns programas lá para trocar pontos, eu já troquei com a Marissa, com uma amiga minha no Espoleto, e hoje eu toquei no Cinemark, aí o do Cinemark eram 10 pontos, acho que a cada compra que você faz, você ganha um ponto, independente do valor. Aí eu troquei esses 10 pontos do Cinemark, então hoje o ingresso do Cinemark era R$28, bem caro, aí a gente pagou R$28 para os dois, ou seja, deu R$14 cada um, ainda saiu mais barato que o Roxy, que o Roxy é R$16 no domingo, e aqui a gente acabou pagando R$14 para cada um, então saiu esse valor, então se tiver Cinemark na sua cidade, se você tiver cartão da Mastecar, procura lá que vale a pena, porém eu acho que só pode ser impresso, por isso que eu fui, porque agora eu tenho impressora e consegui imprimir, mas eu acho que você tem que imprimir o código, não adianta levar no print, a manizou que está escrito lá, tá? E sobre o filme, a gente assistiu de pernas para o ar 3, e assim, eu amei, eu sempre amo esses filmes de comédia brasileira, sempre, eu me acabo de rir, nossa, eu ri demais, tu gostou, amor? Ah, também. É muito engraçado, Os filmes da Ingrid de Guimarães é muito bons, sério, vão assistir, vão assistir, eu recomendo, é para rir do começo ao fim, é muito bom mesmo, muito. E agora eu vou dormir, eu vou tomar um banho, sei lá, vou descansar um pouco já, 11 horas da noite, e eu estou com um chaqueca, vocês não tem noção. Amanhã é dia de tirar o siso, né, então eu vou encerrando este vlog por aqui, amanhã eu começo um novo vlog, vai ser um diário do siso, provavelmente vai durar aí, nossa, isso foi amor, não sei se vocês ouvirem, mas não é amor, vai durar aí uns 5, 7 dias, não sei, eu vou gravar o diário, o que eu vou comer nesses dias, e como é que eu vou estar sentindo dor, eu estou com muito medo, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, está marcado para amanhã, 9 horas da manhã, então eu vou descansar um pouquinho, para amanhã ir lá, tá bom? É isso, um beijo, muito obrigada por assistir, não esquece de curtir, de se inscrever no canal, de compartilhar com os amigos, obrigada pelos 10 mil inscritos, e até o próximo vídeo, tchau!